E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Alejandro Rodrigues e hoje eu tô aqui com o meu pai. E aí pai, tudo bem? Opa, é nóis! Nós vamos tocar uma música aqui linda demais, né galera? É, a mulherada já chegou pra dançar essa música que eu fiz com o meu pai, né pai? É nóis, é nóis, música boa demais, quase 3 milhões de acessos. 3 milhões de acessos. Lá no YouTube, chegando, chegando em 3 milhões, gente. Pode chegar, né? Quem gostar, deixa o like e deixa nos comentários qual é a música que você quer ver eu tocando aqui nesse canal. É isso aí, garoto. Bora! Sucesso! A mulherada chegou pra dançar, não é hoje? Fizeiro vai bombar, e no comando da sanfona é o Alejandro Rodrigues que vai tocar. A mulherada chegou pra dançar, não é hoje? Fizeiro vai bombar, e no comando da sanfona é o Alejandro Rodrigues que vai tocar. A mulherada chegou pra dançar, não é hoje? A mulherada chegou pra dançar, não é hoje? Fizeiro vai bombar, e no comando da sanfona é o Alejandro Rodrigues que vai tocar. Fizeiro vai bombar, e no comando da sanfona é o Alejandro Rodrigues que vai tocar. A mulherada chegou pra dançar, não é hoje? Fizeiro vai bombar, e no comando da sanfona é o Alejandro Rodrigues que vai tocar. Fizeiro vai bombar, e no comando da sanfona é o Alejandro Rodrigues que vai tocar. A mulherada chegou pra dançar, não é hoje? Vamos lá, vamos lá, que nunca mais o gato já vai deixar Opa, música boa Galera, vocês já sabem, né? Deixa aí nos comentários o que vocês acham desse vídeo E deixa o like, galera, um beijo pra vocês Valeu!